Moradores e comerciantes da rua 102 em Jardim Paulista Baixo, em Paulista, denunciam que um esgoto está estourado há meses. Segundo eles, o local acumula muitos insetos, traz o risco de transmissão de doenças e causa um odor insuportável. Todas as madrugadas, quando eles vêm fazer o paliativo aqui, eles vêm por volta de 2h30, 3h da madrugada, fazem a sugação, tiram foto e vão embora. No dia seguinte, que está tudo da mesma forma, transbordando novamente, a gente liga, elas comunicam que o serviço está como concluído. Já foram feitas diversas matérias referentes a esse esgoto e nada foi solucionado até agora. Além dos incômodos com o odor e os insetos, outro problema agrava a situação. Os moradores dizem que o esgoto tem retornado para as residências e estabelecimentos comerciais próximos. Eles procuraram a Compesa para ver se resolvia o problema, mas até o momento, nada foi feito. Tendo uma situação dessa, ela começa dando estorno pela tubulação, dando retorno pelos vasos sanitários e pela pia, sem contar com o odor, que é muito forte. Aí a gente fica pagando taxa de esgoto, que vem incluindo na nossa conta mensalmente, para viver numa situação dessa. Por isso que a gente está aqui reivindicando, para que eles venham tomar uma providência. Porque a gente não mora aqui com saneamento a céu aberto. A gente paga taxa de esgoto, são todos regularizados, para viver numa situação dessa, tendo se acordado de madrugada, com o ralo do nosso banheiro, transbordando com esgoto. É bastante dois minutinhos de chuva, para o ralo começar a ferver. A nossa equipe já foi ao local no mês de maio deste ano, e o problema persiste. Foi solicitada uma nota de esclarecimento à Compesa, para que os moradores possam ter ideia de quando o problema será resolvido.